Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre hora extra. Será que o seu patrão, será que o empregador, ele pode obrigar o empregado a fazer horas extras? Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contabilidade TV. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, pra melhor entender aí se o empregador, se o patrão aí pode ou não obrigar o empregado a fazer horas extras, a gente precisa distinguir a palavra obrigar em dois aspectos sucintos, considerando o disposto na nossa legislação trabalhista. O primeiro que a gente tem que ver aí é o que diz conforme a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, os quais nos dão a compreensão do que a legislação trabalhista dispõe sobre esta obrigação. Isto porque, lá na nossa CLT, os artigos estabelecem em suma o seguinte que vai aparecer aí no seu vídeo. Primeiro, que as relações contratuais de trabalho podem ser objetos de livre estipulação entre as partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho. Também, que por acordo individual entre as partes ou acordo coletivo, a jornada de trabalho poderá ser acrescida de horas extras, limitada a duas horas extras diárias. A nossa CLT também fala que o empregador, que o patrão, poderá exigir a realização de horas extras em número superior ao limite legal de duas horas diárias, em caso de necessidade imperiosa ou força maior. Então, se for bastante necessário para a empresa, ele pode sim, o patrão, solicitar uma realização de horas extras superior ao número de duas, mas o normal é o limite de duas horas extras diárias. E também diz na nossa CLT que o poder diretivo é assegurado ao empregador que assume os riscos do empreendimento. Assim, pessoal, se o empregador estabelece em contrato no ato da admissão que o empregado estará sujeito a fazer horas extras, seja por necessidade ou não, e o empregado assina o contrato concordando com tal condição, se presume que o que foi acordado deve ser cumprido. Mas não pode um empregado concordar num primeiro momento de forma a conseguir um emprego e durante o contrato simplesmente negar a fazê-lo, pois estará descumprindo o que foi acordado durante o contrato inicial. De forma geral, havendo o acordo contratual firmado, a necessidade do empregador em realizar horas extras deveria ser atendida pelo empregado. O descumprimento do contrato, seja pelo empregado, seja pelo patrão, o empregador, dá a outra parte o direito de reivindicar os direitos estabelecidos em lei, seja na aplicação de uma advertência, pode também aplicar uma suspensão, uma demissão sem justa causa ou até por justa causa, quando o prejudicado é o empregador, seja uma rescisão indireta, quando o prejudicado é o empregado. Por certo que situações adversas, ainda que tenha exceções, podem ocorrer e precisam ser administradas com bom senso, como é o caso, por exemplo, do empregador requerer a realização de horas extras em determinado dia, quando o empregado não pode por compromissos relevantes, como ter um exame médico já agendado, por exemplo, ou um casamento de um familiar em que é padrinho ou madrinha, ou uma consulta médica do filho menor, entre outros. Então, nesses casos excepcionais, realmente tem que ter um bom senso do patrão e ele tem que saber que o empregado não pode fazer hora extra nesses dias, afinal são dias especiais. Mas tem que analisar também um outro aspecto que está relacionado no fato do empregador usar o seu poder de chefe de forma a extrapolar o previsto legalmente, em obrigar, em forçar a realização de horas extras em detrimento de outros direitos do empregado ou prejuízo salariais. Vou dar um exemplo para vocês, vamos considerar aqui qualquer situação adversa de exceções. O empregador ameaça cortar a cesta básica do empregado ou cortar o prêmio de assiduidade, diminuir o valor do vale a refeição ou alimentação, fazendo uma pressão psicológica ou assediando e denegrindo a imagem do empregado frente aos colegas de trabalho, entre outros aí. Bom, nesse caso, o direito a receber a cesta básica, por exemplo, pode estar relacionado a não ter faltas injustificadas durante o mês, assim como o prêmio de assiduidade está relacionado a não ter faltas ou atrasos. Assim, uma eventual punição ao empregado que se nega a realizar horas extras deve estar relacionada ao descumprimento do contrato, cujas penalidades aplicadas devem ser as previstas legalmente, né? Mas não relacionadas a outros direitos que em nada tem a ver com a não realização do trabalho extraordinário. Nesse aspecto, forçar, obrigar o empregado a realizar horas extras em forma de ameaça, conforme eu falei neste vídeo, ultrapassa o poder diretivo do empregador. Então, isso aí é um descumprimento do contrato por parte do patrão, né? E não do empregado. Então, o patrão não pode ameaçar desse jeito também. Ainda que tenha firmado acordo no início, as partes são livres em fazer ou deixar de fazer aquilo que foi contratado. Mas, o descumprimento deve refletir em equivalente consequência. Ou seja, se o empregado concordou em fazer horas extras no início do contrato e não mais deseja fazê-lo, seria prudente pedir a demissão e procurar outra empresa que não tenha necessidade de trabalhar além do horário normal, sob pena de sofrer advertências ou outras penalidades legais por descumprimento do contrato. Da mesma forma, se a empresa firmou o contrato com a condição do empregado ter que eventualmente fazer horas extras, mas passa a exigir tal obrigação de forma frequente e até com ameaças, prudente seria demitir o empregado e buscar outro no mercado que atenda às suas necessidades, né? Sob pena de sofrer uma ação de rescisão indireta. O dia a dia da relação entre as partes aí do empregado e do empregador, né? Merece um equilíbrio. Tem que ter bom senso, tem que ter respeito ao contrato individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Bem como as normas legais, já que a desobediência a esses requisitos poderá, né, quase que inevitavelmente, ensejar em uma discussão na justiça do trabalho. Então é isso, né, basicamente o negócio aqui funciona a partir do bom senso. Bom, se ficou alguma dúvida sobre o assunto, por favor, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, que assiste o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau. 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 Tchau.